Assim como vocês, eu estou cumprindo a quarentena, o isolamento social. Nesse momento, nós estamos com as nossas crianças em casa, ávidas por atividades criativas, não é mesmo? Então é ótima oportunidade para oferecer, ler e compartilhar literatura. Hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para a literatura infantil e juvenil digital. Vamos conhecer um pouco dessa literatura? Destaco três motivos que justificam a gente dedicar uma atenção a essa nova literatura, a literatura digital infantil e juvenil. Primeiro, as crianças e os jovens adoram, pois essa literatura reúne muitas mídias e muitas linguagens. Ela reúne imagem, som, texto, interatividade. Dois, a gente não está podendo sair de casa, não é mesmo? E até as livrarias e as bibliotecas públicas estão fechadas. Então, o material digital fica mais acessível. E três, várias pesquisas apontam a importância positiva da literatura digital no desempenho escolar. Inclusive, ela aproxima crianças e jovens que são resistentes à leitura, ou seja, que não gostam de ler. A literatura digital tem essa potência de aproximar o leitor resistente ao livro, à literatura. Antes de dar algumas indicações de leitura, eu quero diferenciar literatura digital de literatura digitalizada. Bom, a literatura digitalizada é a que vem no PDF, é o famoso e-book, Interatividade Zero. É apenas o texto escaneado e gravado no formato PDF. Não é disso que eu estou falando. Eu estou me referindo à literatura digital, que também é chamada de aplicativo literário ou literatura transmídia. Essa literatura é produzida especificamente para o meio digital, celular, tablet, computador. Qual que é a grande característica da literatura digital, do aplicativo literário, e que a torna diferente do e-book e do PDF? A diferença é que ela tem altos graus de interatividade para e com o leitor. Ele vai usar os seus dedos, a voz, o movimento, balançando o celular ou o tablet, chacoalhando o tablet. Essa literatura, esse aplicativo literário, ele pode ser acessado nos sites de editoras, pode também ser acessado nas lojas dos sistemas operacionais dos celulares, Android ou iOS. E algumas dessas obras são gratuitas. Agora faço algumas indicações de leitura. Primeiro, para crianças pequenas, o Quanto Bumbum, da Isabel Malzoni e da Cecília Esteves. Para crianças de todas as idades, indico poemas de brinquedo, do Álvaro Andrade Garcia, do Ricardo Aleixo e do Márcio Koprovisky. E o site da StoryMax, que oferece aplicativos literários, inclusive aplicativos gratuitos. Da StoryMax, eu indico, especialmente aos jovens, os aplicativos de adaptação de grandes clássicos da literatura, como a obra do Júlio Verne e poemas Olavo Bilac. São aplicativos reconhecidos, de qualidade reconhecida, por premiações, inclusive o Jabuti. É isso, tenha uma boa leitura e a gente se vê na próxima.